O que é amor? O que é esse estranho sentimento? Será que essa nossa avisar já virou paixão? Será que ela também sente o mesmo? Se sente o gosto do desejo, então não há razão, não Pra tentar fugir, querer mente pro coração Vou falar pra ela que eu só penso nela Vou me declarar em um jantar à luz de velas Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você Chega de juízo ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso Então vem, sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você Vou falar pra ela que eu só penso nela Vou me declarar em um jantar à luz de velas Sem medo de dizer que eu quero me entregar pra você Chega de juízo ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso Então vem, sem medo de dizer que eu quero me entregar Eu quero me entregar Eu quero me entregar Todo dia me pego te olhando O teu beijo eu fico imaginando Será que é amor? Sente cor, teus detalhes, teu jeito, teu esmalte, a cor do teu cabelo Eu tô me perguntando Se é verdade O que é esse estranho Sentimento Será que essa nossa Amizade Já virou paixão Será que ela também sente o mesmo Se sente o gosto do desejo Então não há razão Pra tentar fugir Querermente pro coração Vou falar pra ela Que eu só penso nela Vou me declarar em um jantar à luz de velas Sem medo de dizer Que eu quero me entregar pra você Chega de juízo Você tem perto do meu corpo é que eu preciso Então vem, sem medo de dizer Que eu quero me entregar pra você Eu só penso nela Sem medo de dizer Que eu quero me entregar pra você Chega de juízo Você tem perto do meu corpo é que eu preciso Então vem, sem medo de dizer Que eu quero me entregar Eu quero me entregar pra você Me entregar pra você O que eu vi em você Não sei, eu tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra mim O amor não existia mais Até ver você Meu sorriso se abriu Sonhei mesmo acordado tentando imaginar Tua pele acariciar assim O amor se fez em mim Sem mais Por onde andou? Porque você demorou Pra aparecer Vou deixar você Nem pensar em dizer Que precisa ir embora Mas daqui você não sai Eu te quero demais Meu coração que implora Se você arrepender Eu vou fazer valer Eu te digo Fica comigo Você fez Eu voltar a sorrir Vem mais Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Sou eu mais feliz Sou eu mais feliz Sou eu mais feliz Sou eu mais feliz